Mas beleza, então, eu queria saber aí sua, claro, sua experiência aprendendo português, como é que foi durante todo esse período que você esteve aprendendo português e ainda está aprendendo português, que a gente sabe que aprender o idioma não é uma coisa que você começa a aprender e tchau, aprendeu, é uma coisa contínua, até mesmo o seu próprio idioma nativo, você não pode parar de praticar, porque se você parar de praticar, você esquece muitas palavras. E isso aconteceu comigo com português, quando eu passei seis meses praticamente sem falar português. Então eu queria escutar a sua experiência, os pontos mais importantes que você considera quando você estava, agora que você está aprendendo português, ainda desenvolvendo tudo isso, como eu falei, é uma coisa que nunca se acaba, mas eu queria saber sua experiência em relação a isso. Como foi? Onde começou? Qual foi o ponto A da sua história com português? Bom, é que tudo começou quando eu queria fazer um intercâmbio voluntário, então eu queria realmente, ao início, eu aprender português, era meu sonho, mas eu tinha aquele sonho muito, eu parecia muito longe. Longe, sim, uma coisa muito boa. No futuro, quando eu estiver independente financeiramente, eu puder viajar pelo mundo, aí eu vou lá e viajo. Isso, então eu, português, meu Deus, eu quero realmente aprender português, mas depois de aprender bem inglês. Então, eu estava estudando inglês, então, meu objetivo era praticar muito inglês, então eu queria fazer um intercâmbio para praticar inglês. Mas, então, eu fiz um intercâmbio pela ISEC, e o único país que elas tinham para que falavam inglês era a Índia, então eu achava muito longe, longe demais. Então, eu falei, não, eu quero fazer intercâmbio, mas não pode ser num país que falem em espanhol, Chile, Argentina, não. Eu queria, então, outra coisa, ir viajar para o Brasil também era meu sonho. Então, eu decidi ir para o Brasil. Não sabia nada de português, mas eu falei, bom, eu quero dizer português. Qual era a perspectiva que você tinha do português? Porque muitas pessoas falam que o português é praticamente a mesma coisa do espanhol, e que você vai chegar no Brasil e pode conversar com as pessoas, e todo mundo vai entender, não tem problema, é só falar devagar e todo mundo entende. Como é que foi com isso aí? Nem isso, eu somente comecei a estudar pelo Duolingo, porque eu achei que era o melhor jeito de começar. Você era muito famoso, muito famoso. Sim, então eu comecei a estudar, mas eu somente aprendi, tipo, eu sempre digo a mesma coisa, mulher, homem, menino, menina, e eu sou com fome. Azul, vermelho, alto, baixo. Sim, mas eu queria... A casa é amarela. Exatamente, então eu falei, bom, eu tenho que saber como dizer que eu sou com fome, porque eu não vou morrer de fome. Então, principalmente isso, mas eu somente fiquei fazendo os exercícios de domingo, e achei que com isso ia ser suficiente, assim. Suficiente, sim, mas... Então, eu falei, bom, eu vou para o Brasil, mas o bom de tudo é que eu não vou falar espanhol, então a gente lá vai falar ou espanhol, ou português ou inglês, mas espanhol, zero. Eu não queria falar espanhol. E quando o pessoal falava inglês, era muito comum encontrar pessoas falando inglês ou não? Mais do que espanhol. Foi uma coisa muito estranha para mim, porque eu cheguei e eu fiquei, meu Deus, eu não entendo nada. No avião, no avião. Começou no avião ou começou somente quando você chegou, de fato? Já no avião... No avião eu conheci algumas pessoas. Sim, eu conheci algumas pessoas do Brasil, mas eu não entendia nada, eu não conseguia entender nada. Então eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas quando eu cheguei, realmente não entendi nada. Eu somente escutava chua, 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 chua. E, assim, eu falo isso porque era isso o que eu escutava. Mas, bom, porque muitas pessoas lá, o pessoal com o qual eu estava saindo no AIZEC, meu projeto e tudo mais, eles falavam inglês. Então, foi o melhor jeito de aprender português, porque eu falava o de AIZEC. Mas eu não sabia, realmente, como dizer, nem garfo, nem faca, nem colher. nada. Então eu comecei a aprender. Bom, é isso. Eu fiquei muito, muito chateada, porque as pessoas com as quais eu estava morando, eu não conseguia entender nada. Mas quando eu saía, eu ia de ônibus para o meu trabalho, que eu comecei a ensinar espanhol para uma mulher lá. O meu projeto era isso. No início, era ensinar inglês para crianças, mas não deu certo. Então eu comecei a ensinar espanhol para uma mulher, e foi muito legal, porque tudo o que eu ensinava para ela em espanhol, ela ensinava para mim em português. Ah, ok. Então vocês estavam fazendo um intercâmbio aí de idiomas, sim? Sim, é isso. Então foi melhor, porque como criança ia ser muito legal, mas eu ia ensinar inglês, e eu acho que ia ficar nas palavras muito básicas. Cadeira, não sei, ensinar coisas básicas em inglês, e aí eu ia aprender o mesmo, coisas básicas. Mas eu ensinei espanhol, e tudo o que eu ensinava em espanhol, ela ensinava para mim em português. Então eu acho que isso fez com que meu português melhorasse, melhorasse ainda mais. Melhorasse ainda mais. Então eu falava, eu fui sozinha, então eu ia no ônibus, e eu não sentia vergonha de falar com ninguém. Então eu... Ou seja, você estava muito comunicativa com todo mundo, toda oportunidade que você tinha, você abria a boca, e você estava se expondo, você se... Agora eu esqueci a palavra. Você estava se expondo muito, assim, com o português. Eu estava me expondo muito, porque eu falei, bom, eu não posso ter vergonha de falar, eu tenho que aprender rápido, porque eu somente ia ficar lá mês e meia só. Então eu falava, bom, está muito quente, né? Então assim eu comecei a bater papo com qualquer pessoa, e elas falavam, bom, né? Reclamando de alguma coisa. Que calor aqui, que essa filha está muito grande, que demora aqui, e o pessoal começa a conversar, tá bom? Sim, então na primeira hora que eu falava, oi, a pessoa falava, bom, você é gringa, né? Sim. Somente com dizer oi, as pessoas lá ficavam sabendo que eu não era de lado. Eu começava a perguntar. Desculpa, só uma pergunta extra aqui. Eu estava conversando com uma amiga hoje, eu estava falando sobre isso do gringo. Aqui na Colômbia, o que é que vocês consideram gringo? Uma pessoa que é da América do Norte ou uma pessoa que é do exterior, somente da Europa, somente da América do Norte? Acho que somente da América do Norte. A Europa seria o quê? Eu acho que as pessoas que falam em inglês, não sei se todo mundo pensa o mesmo, mas eu acho que... Esse é o conceito, assim, Sim, as pessoas que falam em inglês, sim, mas eu, quando eu estava no Brasil, percebi que todo mundo, para eles, todo mundo que fosse estrangeiro, para vocês, todo mundo é gringo. A menos que seja asiático, aí a gente fala, não, é asiático. Ah! A gente não fala que é gringo, o gringo é mais... Eu acho que o gringo seria mais a... o estilo, a pinta que tem de gringo, assim, como alto e com os olhos claros e tudo mais, é muito mais comum que você olhar e parece um gringo, é um gringo. Mas eu não sou assim, mas até eu era gringa para eles. Imagina! Então, sim, eles começaram a falar comigo, bom, quanto tempo você leva aqui no Brasil, quanto tempo aqui você chegou, então, eu falava, bom, somente uma semana, e eles, bom, menina, mas você já está falando bem, e eu ficava muito contente, e eu, meu Deus, eu estou aprendendo muito rápido. Mas, quando eu chegava na minha casa, aí eu começava a ficar chateada outra vez, porque o menino, eu morava com o menino, e ele falava, boca fechada e para além, ela não, não abria a boca. Sim, como eu falava muito enrolado, assim, com a espalha. Exato. Eu vou sair hoje, depois a gente vai para lá. Então, eu ficava, meu Deus, eu pensei que eu já estava aprendendo, mas ainda não. Então, eu comecei a procurar pela internet, porque ainda que eu estivesse lá, eu sabia que ainda faltava muito para aprender, para começar, para que a comunicação fosse melhor, porque eu não conseguia falar quase nada. Então, eu comecei a procurar pela internet, aí que eu encontrei um cara que ensinava muito legal. Um cara Felipe Brazucar. Felipe Brazucar. Mas estou falando sério, eu queria aprender rápido, então, ele tinha aquele ritmo que eu estava precisando. Então, ele falava rápido, estava ensinando para mim as palavras certas, tudo o que eu precisava para me comunicar com as pessoas de lá, ele estava me ensinando. Então, bom, eu queria assistir todos os seus vídeos. Então, é isso que eu fiz. Então, ele... eu estou falando com você, eu estou falando com você, não vou dizer você. Não, dá o nome aí, Felipe Brazucar. Mas é interessante vocês escutarem essas coisas, é interessante vocês escutarem essas coisas, porque agora, eu estava voltando para casa, eu recebi uma mensagem de uma argentina, e ela falou que começou a ver os vídeos e já faz quatro horas que está vendo os vídeos. Ou seja, eu encontrei teus vídeos e já faz quatro horas que eu estou assistindo esses vídeos. Mas por quê? Por esse tipo de coisa, por esse... ela aprende as coisas, ela pode colocar na prática, como você fazia no Brasil. Sim, porque eu acho muito estranho, eu estou pensando aqui, que muitas vezes, eu estava com minha família lá, a família... bom, as pessoas que estavam... As pessoas que estavam ali recebendo, na casa? Sim, isso. Então, eu estava com eles, mas, não sei porquê, ou fica... ao invés de falar com eles, eu continuava assistindo os seus vídeos. Ah, porque eu... Talvez porque você queria, como se abastecer mais de vocabulário, para você poder conversar com eles, e tirar mais proveito das conversas. Sim. Porque se você tem um vocabulário pobre, você não pode conversar muito com as pessoas, você não tem como se expressar muito com as pessoas. É diferente quando você se prepara. E eu queria que eles falaram, menina, você tem aprendido muito. Eu queria sempre que as pessoas falassem isso para mim. Ah, isso é muito motivante. Sim. Você escuta isso, você... Ai, caramba, você se sente naquela... naquele ritmo, assim, de continuar aprendendo mais e mais. Sempre. As pessoas falam isso para você. Você, caramba, bacana, eu vou continuar melhorando. Quero ser uma boa referência de pessoa que aprendeu bem o idioma. Na verdade, você aprendeu muito, muito, muito por sua conta, né, com os vídeos. Isso é muito bacana. E todos... Na verdade, todos os dias, quando eu recebo mensagens, eu faço questão de enviar para as pessoas mensagens, agradecendo as mensagens, porque isso motiva muito. Sim, Quando eu recebo uma mensagem como essa, a menina fala para mim, caramba, que maravilha, eu encontrei seus vídeos e faz quatro horas que eu estou vendo os vídeos aqui. Eu fico, uau, quatro horas vendo os vídeos. Primeiro, você tem que ser apaixonada pelo idioma. E depois, você tem que gostar muito da metodologia que eu estou utilizando para ensinar o que eu estou ensinando. Sim, É isso, porque eu procurei muito pela internet, eu achei muitos vídeos ensinando português, mas era devagar, não sei, muito básico. Mas é o mais comum, é o mais comum. De fato, tem pessoas que comentam com os meus vídeos, ah, você fala muito rápido. Mas eu acho legal. Cara, você acha isso, mas tem muitas pessoas que não, que não, você deveria falar mais devagar, que não sei o que. Mas é incrível, porque, bom, você vai para o Brasil e eles não vão falar devagar sempre. eles vão falar ao ritmo que eles têm. Geralmente, fala rápido. Geralmente, muito rápido. Rápido demais. Corta palavras, tudo. Sim. Então, aí que você começa somente a escutar aquele chá, 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 chá. Então, você tem que se acostumar ao ritmo que você sempre fala. É isso, então, eu escrevi para você um dia, muito cedo, você falou, bom, eu só acabei de acordar e encontrei a sua mensagem. É muito legal para mim, então, eu decidi. É bacana você receber, você passar, isso aconteceu comigo com o inglês, mas eu não recebi a resposta do professor. Porque, tipo, AJ, AJ é outro professor de inglês e o cara tem muitas e muitos estudantes na internet. Acho que o canal deve ter por aí 70, 80 mil pessoas inscritas. mas eu acredito que falar com ele seria para mim uma coisa muito gratificante. Mas por quê? Porque eu já aprendi muito através desse cara, é impressionante. Quando eu comecei a aprender inglês, eu aprendia muito rápido. E as pessoas, nossa, cara, faz dois meses você está aprendendo? E eu, sim, mas isso não se trata somente do material do professor. Se você se dedica bem, se você se motiva, se motiva a ação com disciplina, bem. Você pode ter o melhor material do mundo, mas se você não se dedica, tchau. Não adianta, não serve para nada. Tem que praticar. Isso foi o que você fez? É um mérito muito seu isso. Também. Eu fiquei apaixonada pela língua, então é isso. Então, eu continuo estudando tanto inglês como português. E isso mudou minha vida, realmente. Em relação a quê? Você fala, tipo, de conseguir alguma coisa? Sim. De amizade? Não muda essa pessoal, profissional? Em que sentido? Todos os estilos, porque eu ainda falo com os meus amigos do Brasil. Então, quando eu voltei para a Colômbia, eu sabia que eu tinha que procurar outro emprego, mas porque eu estava um pouco... Não, eu não gostava muito. Então, eu comecei a procurar um emprego, então eu falei, bom, ninguém está me dizendo que eu tenho que continuar estudando português. Mas eu disse, bom, eu tenho que continuar estudando, porque algum dia isso vai fazer com que eu ache um emprego melhor. Sim. Então, foi assim, eu continuo estudando sozinha, pelos vídeos, teus vídeos, as recomendações que você fazia, podcasts, no Brasil... Muito importante, sempre. Eu fiz tudo o que você falava que a gente deveria fazer. Fazer para aprender bem, né? Você sempre está livre para fazer o que você quiser, que funcione melhor para você. Às vezes eu falo para o pessoal, escute muito podcast, mas aí essas pessoas se dão muito melhor com filmes, ou seja, eu gosto de ver um vídeo e escutar ao mesmo tempo, eu não gosto somente de escutar. Já tem outras pessoas que, ao contrário, eu gosto de escutar mais do que está vendo. Já outras pessoas gostam de estar lendo mais, então é questão de... Até no seu próprio idioma. No próprio idioma você tem preferências. Eu posso perguntar para você, no espanhol você escuta mais ou você vê mais? Quando você vai consumir ou você lê mais? Neste momento eu não estou consumindo nada em espanhol. Eu sempre escuto em português ou em inglês, mas eu não aprendo nada. Mas tá bem, desde que você sempre... Porque gosta do material. Bom conteúdo é essencial. É porque eu encontrei um conteúdo melhor, acho, em inglês e em português. Então, é bonito. Eu fiquei viciada com português, então, enquanto eu estava trabalhando, eu estava escutando os podcasts. Então, eu nunca estudei muita gramática. Neste momento, eu estou começando a estudar gramática, porque o meu novo emprego, então, aí que eu ia te dizer, eu consegui um emprego melhor. Eu sou muito contente lá. Então, português tem mudado a minha vida, realmente, porque, neste momento, eu estou, por exemplo, em uma empresa, e eu, todos os dias, tenho, eu estou escrevendo muito português, porque eu cadastro todos os clientes do Brasil, dessa empresa. Então, para mim, tem sido uma coisa muito legal. Eu, todos os dias, tenho contato com meus brasileiros lindos, porque, além disso, eu fiquei apaixonada de vocês também. Ah, Sim, então, eu ainda tenho que melhorar muito. Todo mundo diz a mesma coisa. Todo mundo diz a mesma coisa. mas é verdade. Já fala muito bem, aprendi muito, mas eu tenho que melhorar mais, eu tenho que melhorar. Tá bem, tá bem que você sempre queira como melhorar isso. Ana. Sim, porque eu acho que escrevo melhor do que eu falo. Você mencionou agora, que, estava tendo aulas de português, de coisas gramaticais. Sim. A maneira que você começou a aprender português, e a maneira que você está aprendendo agora com essas aulas, qual é o, porque eu imagino que é a metodologia tradicional, assim, tipo, livros, exercícios, e completa o formulário, fazer frase negativa, na positiva, identificar, o que seja, na gramática. Então, como é que você vê o impacto, assim, não sei, tipo, a velocidade de aprendizagem, você vê que é, como é que é, e o rendimento, tem outras pessoas tendo aula com você também ou não? Sim, claro, eu tenho. Então, tipo, como seria esse, como é que está, como é que está sendo esse progresso deles, assim, comparado ao que você teve no Brasil, acompanhando outros vídeos na internet também, e consumindo conteúdo nativo, é claro. Sim, bom, é que eu sempre vou dizer a mesma coisa, eu acho que eu aprendi com uma criança, então, de um jeito natural, porque eu primeiro aprendi a falar, eu, quando eu cheguei, eu, ou seja, na entrevista do meu novo emprego, eu falei, bom, eu sei falar, mas eu não sei escrever nada, eu não sei, então... Você escrevia, você já escrevia, não? Bom, sim, eu escrevia, mas eu escrevia, eu pensei que eu escrevia muito mal, mas não, eu escrevia bem. mas tem muita coisa que nós estava com melhorar, assim, tinha que melhorar, sim, sim, mas, olha, eu, eu acho que eu sei muita coisa, que eu não sei como foi que eu aprendi, ou seja, muita coisa gramatical, que eu não, por exemplo, verbos compostos, assim, como eu tenho feito isso, ou alguma coisazinha, eu sei, eu sou no nível 4, de 8, são 8 níveis, e eu sou no 4, e eu falo coisas que são do nível 8, mas, não é porque... Ah, ok, mas adiantado, entende? Sim, entendeu? É porque eu aprendi naturalmente, então, eu não estou preocupada sempre pela gramática, eu só falo, e neste momento tem sido muito importante para a minha gramática, a gramática é importante, mas não faz com que você possa se comunicar rápido, porque... Não é uma coisa crucial para que você possa falar, digamos assim. Para isso, para que você possa falar, não é uma coisa crucial, como você falou. Você tem que aprender, ou seja, querendo ou não, você aprende como escrever, e isso seria gramática, se você sabe que você tem que fazer uma frase, tan, 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 nessa estrutura, isso é gramática. Mas você aprende de forma natural, sem dar nome às coisas, não é assim, a frase é assim. Isso, porque até vocês mesmos, eu acho que vocês não estão sempre pensando que uma palavra é paroxítona, que é o que é o moblico, essas são coisas gramaticais. No colégio, no colégio, e todo mundo odiava essas coisas, era horrível, era horrível no colégio, parecia, é como o português, o idioma em geral, é uma coisa natural, mas quando você tenta fazer uma matemática da coisa, uma ciência da coisa, e complica explicações e tudo mais, então, não sei, fica sem graça, fica uma coisa, não sei, estava tão bom aqui, natural, todo mundo, de repente, faz uma big deal da coisa, então, o que é? Não. Não, então, eu acho que neste momento é importante a matemática para mim, porque no meu emprego, eu tenho que escrever e-mails e tenho que ficar bem, porque senão, eu vou ficar com vergonha de fazer algum erro, então, é por isso que é importante para mim, mas na hora de falar, ninguém está se preocupando por se uma palavra é paroxítona ou assim, e ainda no meu idioma, eu não estou pensando se uma palavra tem acento ou não, ou somente... Você falou que envia e-mails para as pessoas no Brasil, sim? sim. E acontece de você ver alguns erros gramaticais com os brasileiros, porque aqui na Colômbia, muitas vezes, eu me confundo, porque eu escrevo alguma coisa, eu penso que está certo, aí depois eu vejo um nativo falando de forma errada, daí eu imagino, caramba, então, eu que estou errado, porque se o cara é nativo e está escrevendo assim, eu que estou cometendo erro. Você poderia até pensar isso, mas não, porque eu tenho recebido muitos e-mails, não é por criticar, não, é porque, por exemplo, muito aqui, neste exemplo, a pessoa vai escrever o mais de pera, mas escreve o mais de mais, com i, de soma, então, ela escreve muitas vezes, não é somente uma vez, eu tenho percebido isso. Eu acredito que esse é o erro mais comum falando de português com os brasileiros, o erro mais comum seria, eu acredito que seria esse. Sim, mas o que você falou é que as pessoas que estão aprendendo, estamos sempre percebendo os erros, porque é isso, estamos observando, e estamos, não sei como dizer isso, estamos focados nesse tipo de coisa, que a gente quer. Vocês observam mais, vocês questionam mais. Tem muitos estudantes que chegam para mim e me perguntam coisas que eu fico, o quê? Ou seja, que tipo de pergunta é essa? Eu nunca me perguntaria isso no meu idioma. Até eu perguntei para você algumas coisas e você falou, bom, eu nem sei, porque, por exemplo, eu falei, você diz, eu trabalho com o SAP, você sabe? Aham. Então, você diz, eu já cadastrei... Está cortando. Então, você falou, bom, eu já... Eu já cadastrei o quê? Um cliente... Repete, por favor. Ah, bom, que, por exemplo, eu queria escrever, no início, eu nem sabia como falar alguma coisa, então, eu falei, bom, o cliente já está cadastrado no SAP, ou eu queria saber se eu tinha que dizer, o cliente já está cadastrado em SAP, ou na SAP. Esse tipo de coisa, eu sempre tenho a dúvida, porque, porque, porque para mim, eu não tenho tantas formas de dizer uma coisa, sempre é em. Geralmente, você teria que descobrir o SAP, significa o quê? Sistema de atendimento, alguma coisa, não? Sim, seria no sistema de atendimento. É isso, então, eu já sempre falo, aprendi que, e também, lendo os e-mails que eles enviam para mim, então, eu sempre pego o vocabulário que eu não sei, e eu começo a utilizá-lo no meu dia a dia, então, por exemplo, conforme você falou, segundo a Dilmara, assim, vocabulário que eu não sabia, eu vejo que ela se escreve, e eu pego para mim, então, aí eu também aprendo todos os dias. Aprender o idioma se trata de copiar, nada mais, você tem que imitar as pessoas, a maneira que elas falam, tudo isso. Se você chega no lugar, e você percebe que as pessoas falam de uma maneira, vamos supor, tipo Itália, assim, que as pessoas jasticulam, que alteram muito o tom de voz, se você quer falar um bom italiano, você vai ter que fazer a mesma coisa. Eu falo italiano, e você, eu não falo italiano, se eu soubesse, se eu tivesse aprendido, ou se eu estivesse aprendendo italiano, a primeira coisa que eu iria fazer era buscar a forma que eles falam, tipo, copiar, imitar, então, não sei, eu assistiria uma entrevista, e o cara falava alguma frase, alguma coisa, e eu falaria alguma frase, e eu simplesmente iria repetir essa frase, usando o mesmo, gesto que ele fez. Sim, eu recomendo muito, que você também, acho que também falou isso num vídeo, porque é a melhor forma que eu tenho encontrado, achado de melhorar, porque eu não estou sempre escutando pessoas falando português, então, eu quero realmente pegar um sotaque legal, mas não sei nem como fazer isso. Mas, eu tento sempre escutar entrevistas de mulheres, porque, então, eu pego o sotaque dela, e, porque eu falei quase parecido com ela, então, vou parecer até brasileira, o mesmo mais... Claro, se você vai ouvir somente a homens, ou seja, você vai aprender a falar como homens. Bom, os sotaques das mulheres... É diferente, é totalmente diferente, é uma coisa mais... Eu falaria mais gírias, não, estou firmeza, mas não, eu não falo isso. Os homens sim falam mais gírias, aqui na Colômbia acontece a mesma coisa, eu escuto mais gírias, mais palavras assim, expressões, muitas coisas coloquiais, vindo da parte dos homens. As mulheres sempre mantêm mais aquela coisa bem estruturada, como... Seu homem é como que... De qualquer forma, então... E, além disso, é o sotaque delas, que é um pouco suave, e elas têm aquele ritmo que até parecem cantando, então, eu adoro, realmente, e eu quero pegar o sotaque delas. Então, eu sempre que escuto algo, eu repeto, repeto? Como se diz isso? Repeto. Repeto. Eu sempre repito. Eu repito. A mesma coisa. Mas, é muito... Por exemplo, é fácil... Essa é a complicação, quando você aprende português e espanhol, você já começa... Como é que é português? Eu já estou falando português ou espanhol? Será que eu estou misturando? Será que eu desaprendi português? Desaprendi, é isso, porque eu penso, às vezes, que eu estou falando português, e eu não quero falar isso. Desde que as pessoas entendam o que você está falando, beleza. E tem outro ponto também, muito importante. Quando você fala diferente das pessoas, você chama muita atenção. Quando você chega a algum lugar, você fala diferente. Então, se você é colombiana, você vai para o Brasil, e você fala exatamente como uma brasileira, você se passa por uma brasileira, não sei, eu acho que você perde aquele... Aquela coisinha especial, assim, do seu sotaque, você fala tão diferente, não sei o que, você é de onde? Porque quando você tem sotaque, no primeiro oi que você dá, assim, oi, tudo bem, bom dia, as pessoas, de onde? Sempre. Quando o primeiro oi, vocês já ficam sabendo aqui. Já é uma grande oportunidade de... De começar a bater papo aí. Sim. contar uma história a partir disso, também, é uma boa oportunidade. É como você aqui na Colômbia, você fala perfeito espanhol, você fala perfeito, não comece nenhum erro. Mas o sotaque... Vamos falar com você, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Não, você fala perfeito, mas o sotaque é como se você fosse da Cuba, não sei, e eu sei que muitas pessoas têm falado isso pra você. Sim, sim, isso é uma coisa muito comum, o pessoal fala, eu sei que você não é daqui, mas talvez você seja de outro país que fale espanhol, mas brasileiro, eu acho que não. Nem parece. A menos que eu tenha saído de uma aula de português, tipo, passar o dia inteiro dando aulas, muito português, 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 e quando eu saia de uma aula, eu vá conversar com uma pessoa. Aí essa pessoa pode escutar muito mais aquele sotaque brasileiro, assim, quando eu tô falando. porque aí você tem que, leva um tempo aí pra você ir voltando bem como antes. Então se eu passar um dia inteiro falando só espanhol, cada vez que eu falo mais espanhol, a probabilidade é que eu vou falar menos portuñol. bom, né, sim, seria muito legal se eu tivesse contato sempre com português. Já seria ótimo. Então, sim, o que você perguntou antes, aquilo da gramática e o jeito que eu sou, que uma pessoa pode começar a aprender, é que, por exemplo, eu tenho estudado inglês a vida toda, como eu falo isso. Como muitas pessoas. Eu desde o colégio também comecei a estudar. Estudar, mas não quer dizer que eu tava aprendendo, assim, porque estudar não é a mesma coisa de aprender. Neste momento, é o que eu estou aprendendo, porque eu já peguei o jeito de, de, de aprender alguma coisa. Então, eu não estou estudando inglês como eu estudava antes. Eu estou estudando inglês como eu estou estudando português, que não é estudar mesmo. É praticar, é estudar, é assistir filmes, é ler, é falar. Eu sempre estou procurando pessoas que falam inglês. Aqui na Colômbia, temos muitos lugares onde a gente pode praticar inglês com pessoas nativas. Com estrangeiros e tudo mais. muito comum. Isso, é muito comum aqui. Então, eu já estou começando a melhorar também meu inglês por conta disso. Porque eu já estudei muita gramática, mas eu sabia muita gramática também em inglês, mas eu não conseguia falar nenhuma palavra só. Então, isso é o mais comum. Isso acontece que nunca. Isso, eu posso perceber aquela diferença entre aprender os meus dois idiomas. Porque, aprendi inglês de um jeito, gramática primeiro, depois falar, e foi muito devagar. O processo tem sido muito longo. Mas, português, eu acho que eu comecei a falar primeiro muito rápido, e depois a gramática. Assim como, como você aprende sua língua nativa. Você aprende assim, primeiro. primeiro você aprende a base, você fala, você pede, você escreve, ainda que não seja super perfeito, mas só depois, porque eu mesmo comecei a ver coisa gramatical no colégio quando eu tinha 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Ou seja, já falava português, escrevia português sem nenhum problema. Conseguia me expressar super bem, sendo que ainda eu não tinha me ensinado como dar nome às palavras, às conjugações que eu fazia e tudo isso. Sim, presente, subjuntivo do indicativo, pretérito imperfeito. Por exemplo, eu posso falar pra você, você é nativo, eu posso perguntar pra você neste momento, qual é o pretérito, o pretérito imperfeito do verbo fazer e você acha que não vai saber neste momento e eu sei. Muito comum, de fato, o pessoal chega pra mim e fala, cara, você estudou pra dar aula de português, você estudou idiomas, você fez alguma coisa, universidade de idiomas, alguma coisa. Eu falei, cara, não, não fiz nada disso. Ou seja, eu ensino português porque eu sei o português e eu gosto de ensinar, mas talvez se eu tivesse estudado no curso de português pra estrangeiros, como dar aula de português, da maneira que todo mundo dá, as aulas não seriam tão diferentes como são. Talvez eu não teria os vídeos na internet porque eu ensino da mesma maneira que todo mundo ensina. Então, é uma vantagem, na verdade. Eu não aprendi da forma que todo mundo tá aprendendo porque essa forma que eles aprenderam e a forma que eles estão aplicando, salvo, com exceções de alguns professores e de alguns institutos que tem uma metodologia diferente, a grande maioria utiliza a metodologia tradicional. É uma metodologia que você vê que as pessoas não desfrutam muito do processo. É uma coisa lenta também. Então, você sabe mais do que ninguém com os vídeos que você já viu na internet, que tem muitas pessoas que seguem também, que eu sou fã que as pessoas aprendam mais do que o português através de português. É tanto que agora eu comecei a gravar os vídeos de leitura, assim, de artigos, artigos, coisas, informações pra sua vida pessoal, pra que você possa crescer como pessoa. Eu já escutei o primeiro quase cinco vezes. Você viu o segundo? Eu coloquei o segundo. Sobre viagem. Sobre nunca para de viajar. Sim, eu gostei dos dois. Mas, eu já tinha lido. Já tinha lido, senhor. Eu já lido os dois artigos porque você já tinha compartilhado eles pelo Facebook. Mas, agora, é muito legal porque eu estou no trabalho, eu estou escutando. Então, aproveito muito, porque por exemplo, a pronunciação, eu sou linda, lendo. Eu sei lendo. Eu estou lendo e também estou escutando. Então, é uma coisa muito legal, eu adorei. Você pode continuar fazendo muitas dessas. Sim, eu vou colocar muito mais. De fato, eu percebi uma coisa, porque o que eu estou fazendo? Eu estou migrando o que eu faço nas minhas aulas pessoais pra internet. E como isso? Nas minhas aulas pessoais, nas primeiras aulas e tudo isso, eu faço uma introdução dos materiais que estão disponíveis na internet. Olha só, tem essa página aqui com artigos, tem tal coisa, tem isso, tem aquilo. Então, as pessoas começam a conhecer. Sendo que é aquela coisa, quando você não conhece algo, é muito mais difícil de você chegar nesse algo sozinho. Então, se alguém leva você pra conhecer esse algo e você gosta disso, você pode seguir por sua conta. É como você querer, não sei, você quer ir pra um outro país. tem muitas pessoas que deixam de ir pra outro país porque é algo que eu não conheço. Mas se eu for com algum amigo e a gente for junto e eu aprender com ele também e que ele mostre como é que funcionam as coisas, eu posso como que pegar o jeito e começar a disputar mais dessa experiência. Então, se eu falo pra alguém, pra alguém, cara, olha esse artigo aqui, lê esse artigo. E a pessoa fala, ok, beleza, eu vou ler. Mas aí, essa pessoa nunca leu nenhum artigo dessa página. Ela nunca teve contato com esse material. Então, vai ser mais difícil de ler. Mas quando eu trago esse material pra aula e a gente lê junto, quando eu faço essa introdução e as pessoas gostam do que elas leram nesse material, aí elas falam, caramba, onde é que tá aquela página que fala sobre viagens, como é que se chama aquela página? Porque elas já conhecem, elas já olharam, já deram uma olhada como é que funciona. Então, isso funciona nas aulas particulares e eu tô trazendo isso pra internet pra que as pessoas possam entrar no mundo pra consumir conteúdo nativo do Brasil e conteúdo que seja de boa qualidade. Sim, não sou eu. É um ponto de entrada. Sim, eu gostei tanto e os meus amigos que eu também recomendo sempre o seu canal, eles já estão curtindo muito desse tipo de coisas, Felipe. Então, muito obrigada porque tem muito, muitíssimo legal. Porque aí a gente aprende dramática de um jeito natural. Por quê? Porque você está escutando e ao mesmo tempo você sabe como é que uma palavra é escrita. Então, você pode saber que a palavra, por exemplo, eu posso fazer uma coisa, então você escuta, eu posso, eu entendi, mas quando você está lendo, você já percebeu que posso é com duas eses. então aí você já aprendeu uma coisa de gramática e também somente observando. Somente observando. Então, isso faz com que a pessoa aprenda muito mais rápido do que somente estar aí estudando as regras gramaticais que fica tão difícil para a gente. Eu acredito que qualquer coisa que você aprende com um sorriso na cara, com algo assim, com uma boa atitude, você tende a aprender muito melhor isso. Se eu vou dar um conselho para você e você está receptiva, você está ali com bem, ok, eu quero ouvir o que você tem para dizer para mim, você vai absorver muito mais. Mas se você vai dar um conselho para mim e eu fico como fechado, eu não estou com aquela boa atitude, eu não estou aberto, eu estou assim como fale, fale. Ou seja, eu não estou comprando muito sua ideia, mas fale. Então, eu vejo que quando você se abre mais, você aprende muito mais. Então, isso acontece em conferências também. Eu vou fazer uma coisa muito clássica, uma comparação muito clássica aqui. Não tem nada a ver com o português. Em partes, não. Mas quando você vai para alguma, vamos colocar aqui o que, a Emway, ou Herbalife, que é mais conhecida, assim, quando você vai para uma reunião desse tipo, se você vai aberto, você vai receber de uma forma. Se você vai com a mente fechada, você vai receber de outra forma totalmente diferente, ainda que a mensagem seja a mesma. Sim, até sai, tipo, muito com raiva e tudo mais, porque se a pessoa está fechada, vai escutar tudo direito ao final. Sim, vai tirar conclusões erradas, o que seja, mas o ponto é, quando você está aprendendo o idioma, você tem que estar aberto. Você é uma pessoa que quer explicar alguma coisa, você quer aprender, eu quero ver tal coisa. Então, você se abre, eu quero que você fale comigo, eu quero aprender. Então, você tem que se expor para que você aprenda. Sim, muito, porque, por exemplo, eu sei que eu estou fazendo muitos erros, eu já percebi que eu fiz um e você não corrigiu. Eu não estou aqui para corrigir nenhum erro, você sabe, a gente está aqui para conversar, e quando você está no Brasil, as pessoas conversam com você e não é buscando erros, ok? De fato, preste atenção, quando você fala em espanhol, tem vezes que você fala tão rápido, comete um erro, e a pessoa que está escutando nem percebe, porque ela está buscando entender o que você está falando, ela não está filtrando, o que está errado, ela filtra o que está correto, ela quer fazer conexões, ela quer entender o que você está falando. Então, muitas vezes, você comete um erro, aí você se corrige, e a pessoa que escutou nem tinha se dado conta. Nem tinha se dado conta. Sim. Aí ela fala, ah, na verdade, você errou, hahaha. Vamos ver se você percebeu o erro que eu digo que eu fiz. Eu disse, duas S, e eu sei que dois S. Sim, eu já... Mas isso não comprometeu o entendimento. Não, mas eu... Não é formal aqui, então não comprometeu nada. Mas é bom, é bom que uma pessoa seja aberta para falar ainda que faça erros, porque senão também vai vai melhorar, vai aprimorar seus conhecimentos. Então... Sim, isso é muito comum. Se tem uma coisa que eu aprendi dando aula, é que quando eu corrijo as pessoas no momento do erro, quando elas estão falando, eu corrijo, corrijo, corrijo. Cara, eu tenho que corrigir muitas vezes, e não adianta, porque se eu... Cara, eu já falei para você que não se fala dessa forma. Em teoria, essa pessoa não deveria cometer o mesmo erro. Em teoria. Mas continua cometendo. Continua cometendo. continua cometendo. Até que essa pessoa se dá conta do próprio erro e se corrige. Isso até na própria vida da gente mesmo. A melhor forma de você corrigir um erro seu é quando você se dá conta disso. Alguém pode falar para você, você é muito não sei o que. Aí eu falo, não, eu não. Eu não sou assim. Aí depois você se vê numa situação que você... Caramba, realmente, eu sou muito, não sei, nervoso, eu sou muito, seja, egoísta, não sei o que. Eu pude perceber nessa situação, eu vou mudar. Aí sim você muda de verdade. Mas isso é uma coisa, é um ponto muito interessante isso das correções que muitas pessoas como, ah, corrija, se eu falar errado, corrija, corrija. Sim, é que é. Eu falo, cara, eu só vou te corrigir se você falar uma coisa muito, assim como, uau, como, caramba, não fale isso no Brasil porque senão vai ser errado. Ou também... Lembra do pau, lembra do pau, pão, pau. Ai, não, meu Deus, eu odeio essa palavra porque eu estava, quando eu estive no Brasil, eu estava lá, então eu estava pelo Skype com uma amiga, então ela falava no espanhol, então ela falava, pau, como tu está lendo? Pau, como você está? Então, o menino que estava perto de mim, ele ficava rindo, então você, porque o que é tão engraçado? Então ele falou, bom, é que seu sobrenome, apelido, o apelido, o apelido, o apelido, o apelido, é muito, muito engraçado porque é pau, e pau, você já sabe o que é isso, mas então eu, eu fiquei, pau. Ai, não. Ok, mas pau, pau pode ser madeira, ok? Um pedaço de pau, um pedaço de madeira, vamos ser inocentes, vamos ser inocentes, mas se eu quiser falar, tipo, sexualmente falando, o pau seria o pênis. É isso. Pau, não sei o que. Então eu falei, então eu falei, amiga, não falei isso, melhor se você vai me dizer, meu apelido, fale assim, pão, assim já fica diferente, pão. Não, que você tem, no Brasil você tem o, 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 a expressão, pão duro, esse cara é muito pão duro, é muito amarrado, não quer comprar nada, não paga nada, esse cara é muito, mão de vaca, mão de vaca. Mas se você não pronuncia bem a palavra, aí começa o erro, porque se você vai falar, pão duro, esse cara é muito pão duro, ok? mas se você fala, esse cara é muito pau duro, esse cara é muito pau duro, é muito pau duro, como assim, pau duro, seja pênis duro, ou seja, que que é? É isso. É diferente, então nesse caso, tem que ser corrigido. eu lembrei daquelas palavras que são muito perigosas falar lá no Brasil. Uma delas, aqui na Colômbia, aconteceu comigo, que eu tava, a palavra, o verbo transar, que é ter sexo, geralmente transar no Brasil é ter sexo, não sei se existe outro significado pra isso, mas até onde eu conheço seria de ter relações sexuais. Então eu tava no escritório conversando com um cara e o cara falou pra mim, ah, que essa outra empresa transa com a gente, com tal coisa, não sei o que. E eu comecei a rir, na cara do cara, na cara do cara. Uma empresa transando com alguém. Aí ele falou, o que foi? Não, não, é que no Brasil você fala transar com outra coisa, é você ter relação sexual com algo. Aí ele morreu de rir, começou a rir, e falou, ah, não, aqui a gente fala transar como de transação, de transacionar algo. Sim. E também, ou molestar, não me molesta, eu sempre falava assim, não me molesta. Como acossar, né? Sim, então eu falava, Paola, eu não estou molestando você, se você disser isso perto da polícia, eu vou ir para a cadeia. É mais complicado, ah, mas que, meu pai me molesta, não sei o que. e também gozar, e também eu falava muito, não me gozem. E todos ficavam rindo demais, porque era pior o que eu estava falando, daquela coisa que eu tinha dito antes. então, eu falava, não, não me gozem. É tudo com sexo, não? É molestar, é pau, é gozar, é transar, é tudo envolvido. Buceta também, que na Colômbia é uma coisa, no Brasil é outra. Não, tudo tem sexo no meio, envolvido. Sim, a palavra também é esquisita. Também, para mim é uma coisa muito boa, e para vocês é uma coisa estranha. Sim, muito estranho isso, muito esquisito, que coisa esquisita. Toda faz parte. Me diz uma coisa, qual seria a maior recomendação que você deixaria para uma pessoa que está indo para o Brasil agora, uma pessoa que está começando a aprender o idioma, você sabe que no começo tudo é mais difícil, eu costumo dizer que tudo que gera benefício no começo é difícil. Então, não deixe como que as dificuldades do começo de algo, seja ir para a academia, seja começar uma dieta, seja iniciar uma empresa, seja fazer o que seja, não deixe que esses primeiros momentos como que apague o seu objetivo final, porque você sabe que a recompensa vem a longo prazo, que uma recompensa imediata é um pouco mais difícil, você tem que trabalhar constantemente, tudo isso. Então, eu queria saber a sua recomendação para as pessoas que estão começando, agora e estão passando por isso, como que estão tendo dificuldades para aprender de uma maneira que seja mais natural, uma coisa mais dinâmica também, porque muitas pessoas, elas podem estar aprendendo de uma maneira tradicional, então, não sei, se você tem alguma dica para essas pessoas, qual seria a dica de ouro que você deixaria para elas? Bom, eu acho que eu passo o tempo todo dando dicas para os meus colegas, porque primeiro você tem que saber qual é o seu objetivo, o motivo pelo qual você está aprendendo uma nova língua, porque tem que ter muita disciplina, então, não é somente estudar gramática, é estar sempre em contato com a língua, então, tem que procurar textos, tem que procurar entrevistas, que todas aquelas dicas que eu estou dizendo, eu acho que você já deu em algum vídeo, mas é que é real, realmente o que a gente precisa fazer para aprender melhor, então, primeiro, eu sinto que é importante ter disciplina, mas não que seja uma obrigação, é que você esteja curtindo de tudo, de tudo o que você está lendo, ou lendo, o que você está escutando, então, por exemplo, eu gosto dos podcasts que você tem recomendado para mim, que é sobre liderança, aquele de geração de valor, coisas que são de crescimento pessoal também, então, eu gosto, então, sempre que eu escuto alguma coisa, é o melhor de tudo, de tudo, é terrível, aquela coisa de tudo e tudo, eu gravei um vídeo sobre isso agora, eu gravei, está só faltando editar para ser publicado, sim, eu sei aquela regra aqui, bom, então, além, bom, eu sei que aqui não vamos fazer uma publicidade de Nairi Português, mas deixa eu falar, porque... material grátis no YouTube, tem muitos vídeos. Para mim, é importante, é muito importante todos os seus vídeos, Felipe, porque aí aprendem muito, a pronunciação, coisas que são tão nativas que realmente, você somente aprende com você, ou indo para o Brasil, então, para as pessoas, uma dica, assistam todos os vídeos do Felipe. Eu estou falando isso. Valeu pela recomendação aí. É bom que você comente sobre os benefícios de utilizar o material, porque... O material. Eu acho que, se eu gosto de alguma coisa, tipo Spotify, eu pago por Spotify, eu gosto muito do serviço, e eu recomendo para várias pessoas, Spotify não está me pagando para isso, nada, mas é simplesmente algo que eu estou sendo beneficiado por isso, e eu quero passar adiante, então eu chego e falo para as pessoas, olha só essa página sobre tal coisa, porque não tem coisa melhor do que você recomendar algo que de fato vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa. Sim, porque... Você recomenda algo, até um filme, você, caramba, muito obrigado por ter recomendado esse filme para mim. Eu estava precisando, não sei o que, um livro também, tudo isso. Porque, por exemplo, eu aprendi nas frases que você fez, por exemplo, você explica uma palavra mas na frase, eu aprendi as conjugações naturalmente, eu não sabia que era pretérito, nem perfeito, nada. Então é por isso que eu recomendo muito, porque eu aprendi. Então, é por isso que eu recomendo. Depois, na página também, você tem aquele conteúdo muito importante, que são podcasts, música... O conteúdo nativo, você fala? Sim, porque você tem que escutar conteúdo nativo. Eu escuto Café Brasil, Direção de Valor, que você também recomendou. Eu escuto também música do Brasil. Isso foi algo que, quando eu comecei a dar aulas de português... Desculpa, só para não esquecer isso. Isso foi uma aula, nas aulas, quando eu comecei a dar aulas de português, tipo, mais ou menos três anos atrás, eu comecei a separar várias páginas para que as pessoas não tivessem o trabalho de buscar essas páginas, de procurar essas páginas na internet. Então, o pessoal, quando chegava para mim, falava, eu quero uma página que tenha música. Então, eu comecei a separar tudo isso. E tudo isso que eu separei é o tipo de três anos que eu venho separando isso. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu queria umas páginas com bom conteúdo em português. Aí, eu falo, olha lá na página que você pode acessar e tem uma seção que fala conteúdo nativo. Você acessa e você vai ter uma infinidade de material em português que de fato é um material muito bom até para os brasileiros. Sim, porque... Não é página para aprender português. É uma página com conteúdo em português. Sim, que eu sei que os brasileiros também escutam muito o Café Brasil também, em direção de valor. Muito. Então, eu aprendo assim, naturalmente, porque eu gosto dos conteúdos que vocês têm. por exemplo, o melhor que eu posso dizer, eu disse isso para uma amiga que neste momento está viajando para o Brasil. Então, eu falei, descarregue muitos podcasts, sempre escute e repita, repita, ai meu Deus. É a mesma coisa em espanhol, é? Sim, sim. escute e repita sempre. Pareça até um... Como se diz? Louro? Em português. Como louro, um papagaio. Papagaio. Sim, porque é a melhor... Eu acho que é o melhor jeito de pegar o sotaque, de melhorar a pronunciação, porque você está... Ele fala e você fala depois. Eu faço isso ainda com seus vídeos, porque você faz uma coisa... Eu faço isso com inglês, imagina. cinco anos, mais ou menos, que eu sei inglês, que eu venho praticando inglês, na verdade, que eu ainda não aprendi completamente. É uma coisa sem fim, mas até hoje eu estou na moto e eu começo a falar comigo mesmo. Falar, falar. Estou escutando, repito. É uma prática, você nunca pode deixar de praticar. O que você não usa, você perde a prática. E que, olha só, e que não venham me dizer que bicicleta, você pode passar dez anos sem andar de bicicleta e depois que você volta a andar, você está andando da mesma forma. É impossível. Você vai voltar sem prática, você vai como que... E depois você, pum, você volta ao que era antes. Mas assista, Tânio? Não. Eu não acredito. Até o braço. Dois meses sem mexer o seu braço para você ver o que acontece. Dois meses sem mexer o braço. Sim, porque tem que estar em contato sempre. Por exemplo, eu trabalho desde segunda até sexta. Eu não trabalho no sábado nem no domingo. Mas quando eu volto, se eu não escutei nada em português no sábado nem no domingo, na segunda eu vou estar com a língua quase... Amarrada. Amarrada. Sim, amarrada. A língua presa. Presa também fala. Sim, já aconteceu comigo. Então, eu sei que sempre tem que ter algum contato com a língua, seja escutando podcasts, que é o que eu mais gosto. Porque eu posso fazer... Se eu estou fazendo exercício, eu posso... É o que eu mais gosto é aprender a escutar. A dica aí é escutar para mim. E também, se você está assistindo uma entrevista, então, se tem aquele texto do que a entrevista está falando, é muito bom. Então, aí também, com os vídeos que já você está fazendo, que é seguir a leitura. Esse aí é o melhor conselho, a melhor dica que eu posso dizer. Ler, escutar ao mesmo tempo. Porque aí você já está aprendendo tudo. Você está aprendendo a ler, está aprendendo a gramática, está aprendendo a escutar tudo. então, é melhor. E também, não sei, praticar sempre que puder. Sempre. Sempre. Sempre praticando, né? Nunca pode deixar de praticar. Ir para os encontros que você faz. Ah, sim. No caso, se as pessoas estão na Colômbia, aqui em Meredin, a gente faz encontros também de português. Isso é uma oportunidade para praticar. e hoje em dia, eu me recuso a aceitar a desculpa de eu não pratico português porque eu não tenho ninguém para praticar. Ou seja, tem internet. Você tem internet, você tem um mundo nas mãos. Entende? então, você só vai lá, procura pessoas. O que mais tem na internet são páginas para você encontrar pessoas para praticar o idioma. Mas só você simplesmente falar com as pessoas. Ai, que bom. Você até faz. Acontece com você também. Que legal. Olha só. Filipe, falou. Sim, sim. Acontece, acontece. Acontece. É como muito portuñol. Mas é bacana. Tem muitas páginas que você pode conhecer pessoas. E aquela coisa. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nisso. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quanto mais exercício eu faço, mais exercício eu vou querer fazer. Quanto mais comida que não seja saudável ou coma, eu coma, vai ser pior que eu vou comer mais ainda. Eu acho que não tem condição de você, não sei, você começa a comer muito doce. Eu passo uma semana comendo muito doce. Eu não acredito que a tendência seja diminuir. Eu acho que a tendência seja aumentar. E isso é uma coisa muito comum. Até com a comida em si. Se você começa a comer muito, cada vez que você coloca o prato, você vai querer mais, mais e mais. E a mesma coisa acontece o contrário. Quando você vai comer, você coloca menos. Na outra vez, você coloca menos. Na menos. E o seu corpo vai se acostumando àquilo. E depois você já não consegue comer muito. Você só consegue comer menos. Então você vai educando. Você está praticando isso. Então você se torna bom nisso. Se trata disso. Muito obrigado pelas dicas aí, por participar também da entrevista aqui. Eu estou falando com outros estudantes também, outras pessoas que veem os vídeos na internet. Pessoas de vários lugares do mundo. E eu quero como dar essa possibilidade para outras pessoas, para que elas vejam como é uma pessoa que já aprendeu o idioma, que está aprendendo ainda, está melhorando o idioma, compartilhando essas experiências. Como é que foi quando eu cheguei no Brasil, por que eu comecei a aprender, por que eu continuei aprendendo, por que você deveria aprender mais português, como você deveria aprender mais português. Então eu acho que nessa entrevista a gente aprendeu muitas coisas e eu espero que tenha ficado muito claro para todas as pessoas que estão vendo os vídeos na internet. Se quiser acompanhar mais vídeos também, está disponível na internet, no canal, no YouTube, Filipe Brasuca, lá se ele é português, ou colocar só Filipe Brasuca também, você pode encontrar vários vídeos onde você vai aprender muitas coisas que não estão nos livros. E claro, se você quiser também ser entrevistado, você pode mandar um e-mail para mim, entrar em contato e a gente pode fazer uma entrevista dessa mesma forma. Seria muito bacana fazer uma entrevista com várias pessoas de vários lugares, em todos os lugares do mundo. Então fazer tudo isso junto para que as pessoas tenham essa possibilidade de aprender com outras pessoas que estão aprendendo também. Outros sotaques e outras experiências das pessoas, mas o importante é que as pessoas saibam por que querem aprender português. E eu acho que aprender português é muito importante. e neste momento aprender uma nova língua sempre vai abrir as portas do mundo. Então, se você pode aprender uma língua que é muito parecida com o espanhol, mas nem tudo é igual. Mas sempre vai ser, vai fazer a diferença na sua vida. Sempre. Uma nova língua sempre vai ser muito bom. Beleza, então. Aqui meu agradecimento outra vez para você. Valeu por participar. Não, imagina. 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 Que isso? Que isso? Imagina. Muito brasileiro isso. Que isso, menino? O livro ensinaria de nada. Não tem de que. De nada. Talvez disponha alguma coisa assim. Obrigado, disponha. Mas o que é isso e imagina seria o mais comum que você escuta no Brasil. Então, beleza. Espero que você continue aprendendo com os vídeos. Eu vou estar colocando mais leituras. Eu tenho muito material aí para colocar na internet. A ideia é sempre estar trazendo coisas novas para as pessoas e agregando valor sempre à vida das pessoas. Eu soube que se trata disso. Você sabe muito bem a minha filosofia ensinando idiomas é trazer muito mais do que o português para as pessoas. Então, espero que as pessoas tenham gostado da entrevista. Que deixe o seu comentário aí embaixo. Se gostou, deixe um me gusta, like, curtida. Se quer compartilhar com algum amigo também. Sempre bacana. Um amigo que quer ir para o Brasil que está aprendendo português. Ah, olha só essa colombiana falando português aqui. Eu vou ser famosa também. Eu vou ser famosa também, então. Como você. Não, não, não. A fama demora para... É isso aí. Tipo, tem que ter um começo. Tem que ter um ponto de partida. E para as pessoas que me acompanham já faz muito tempo no YouTube também, elas sabem que no começo meus vídeos não eram como são hoje. Era bem diferente. A qualidade de vídeo, de áudio, de edição era bem diferente. E, não sei, eu vejo que até a energia também que eu passava não era a mesma coisa exatamente. Eu vejo que hoje em dia eu tenho mais energia para falar com as pessoas porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão interessadas no material, que estão aprendendo muito no YouTube. Recebo muitos comentários na internet também. Isso é algo muito gratificante para mim. E eu agradeço muito a todas as pessoas que fazem as suas partes, tipo, deixando tudo aí no YouTube. Os comentários, no Facebook também, no Instagram, Twitter, tudo isso. Então, Paula, um grande abraço para você. Espero aí que continue aprendendo muito português. Espero que a gente possa conversar outra vez, mais adiante, quem sabe, daqui a alguns meses para você falar sobre alguma experiência diferente que você teve com português, seja laboral ou pessoal também. Não sei, vamos supor que alguém, você precisa, que você precisa receber alguém do Brasil aqui na Colômbia. E aí, como é que vai ser e tudo mais. eu tenho já uma menina que vai vir para a minha casa no Júnior, acho, em Júnior. Então, eu sou ensinada para ela em espanhol e é muito legal porque, como eu já sei, as principais dúvidas que poderiam ter, então, é muito legal. Bacana, bacana. Eu que agradeço, Felipe, muito obrigada, porque você tem sido parte daquela mudança na minha vida, então, eu que agradeço. Valeu, bom saber. Bom saber da mesma forma que muitas pessoas mudaram a minha vida, pessoas na internet, vendo vídeos, lendo livros, escutando podcasts, é bom você fazer uma diferença na vida das pessoas e, para mim, isso é essencial. A gente está nessa terra para fazer isso. Se não fosse por isso, não tem motivo de a gente estar aqui na terra, se não for nós entre nós, sempre dando benefício um ao outro. Não acredito que se trata disso. Eu sei, eu sei que você tem um coração gigante. Beleza, então? Um abraço. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau.